Olá, pessoal! Bem-vindos ao Cruzeiro News, o canal que traz as últimas novidades sobre nosso amado time de futebol. Hoje tenho uma notícia explosiva para vocês, que poderia mudar tudo em nossa temporada. Mas antes de revelar o que é, quero pedir que se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo. Prontos? Vocês sabem que o Cruzeiro está sempre em busca de reforços para seu elenco e nosso técnico é um grande admirador do futebol europeu. Pois bem, descobri que ele está de olho em uma estrela holandesa que joga no América. Sim, ouviram corretamente. O Cruzeiro está monitorando de perto a situação de Javairo Diurosom, o extremo que se destacou na equipe mexicana. Diurosom é um jogador de 25 anos, que iniciou sua carreira no Manchester City, da Inglaterra, e depois passou por clubes como Herta Berlin, da Alemanha, e Burnemolt, da Inglaterra, antes de chegar ao América em 2023. É um jogador rápido, habilidoso e com boa visão de jogo. Pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda e tem um ótimo chute de fora da área. Segundo fontes confiáveis, o Cruzeiro já entrou em contato com o agente do jogador e manifestou interesse em contratá-lo. O América, por sua vez, não quer perder sua estrela e já está preparando uma proposta de renovação de contrato. A disputa promete ser acirrada e o Cruzeiro terá que abrir seus cofres se quiser trazer Diurosom para o seu lado. E vocês, o que acham dessa notícia? Gostariam de ver Diurosom vestindo a camisa do Cruzeiro? Acham que seria uma boa contratação para nosso time? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima!